Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pantinha e eu estou aqui no lobby do Minecraft porque hoje, sim, hoje eu vou entrar no meu primeiro mapa que eu joguei na minha vida de Minecraft, sim, no meu primeiro mapa de construções do Minecraft e vocês vão entender quando eu sempre falo que eu construía coisas gigantes e eu sempre construo coisas gigantes porque na verdade foi ali meio que eu aprendi assim, é muito difícil construir coisas pequenas, mas vocês vão ver que eu construía e eu espero que vocês gostem do vídeo, por isso chega de enrolação, mas vamos começar! Olha galera, se vocês notarem, a última vez que eu entrei nesse mapa foi no 6 de outubro de 2018, é, eu não cheguei a entrar na versão mais recente, a última versão que eu entrei foi na 1.11.2, então vamos ver como é que vai ser com novas texturas e tudo mais, vamos lá galera, let's go! Eu já posto uma cópia, sei o que estou fazendo? Ih caraca, tem que carregar tudo aqui nesse jogo! Já estou dentro do meu primeiro mapa e galera, caraca que nostalgia! Pra quem não sabe, eu fiz uma série mostrando esse mapa, nesse vídeo eu não vou mostrar tudo detalhadamente, mas dá pra perceber que ao atualizar pra nova versão, eles acrescentaram algumas coisas como biomas que não tinham antes, mas calma! Ó galera, aqui foi onde tudo começou, onde foi as minhas primeiras construções, é, esse mapa, eu não fiz série exatamente construindo as coisas, porque eu jogava Minecraft Pirata e eu não queria gravar Minecraft Pirata, eu queria o original, então eu construía em off quando eu ainda não tinha um canal, Então todas essas construções eu fiz em off, deu bastante trabalho, mas eu gostei muito, foram anos de construções, acho que foi 3 anos construindo nesse mapa, e eu construía sozinha mesmo, e vocês já podem ver que todas as minhas construções eram gigantes, Eu ainda não tinha muito aquela coisa de simetria, eu acho que é, eu não sei, quando você faz as janelas exatamente nos pontos corretos, pra elas não ficarem tortas do lado de fora, eu ainda não tinha essa percepção, e felizmente essa versão do mapa aqui, né, na verdade esse backup é um pouco mais antigo, eu já tinha feito mais construções aqui que foram perdidas, eu não encontrei esse backup, por exemplo, Já tinha terminado esse hotel, mas nesse backup ele não está concluído, então eu perdi um pouquinho algumas construções, essa pirâmide aqui galera, era pra ser um desafio de quiz, olha só, Ai tem uma areia aqui, ah mas eu tô do criativo, ihihi, essa pirâmide como eu disse era pra ser um desafio de quiz, aí aqui tem alguns itens que provavelmente eu não coloquei, que era pra ser do quiz, aí quando você aperta essa alavanca você cai, Eu também fazia sistemas de redstone, olha só meu gente, sistemas simples de redstone, mas eu fazia viu, haha, pra ninguém pensar, oh tá copiando, não, eu já fazia muito antes de criar um canal no youtube, E olha só essa lua gigante, aqui galera, eram minhas plantações em andares, aqui tem todo tipo de plantação, trigo, cana de açúcar, tá faltando algumas novas né, porque quando eu construí isso aqui na época não tinha tantas coisas, Espera aí, eu acho que era assim que eu subia pra vocês verem, olha só galera, aqui tem cenoura, aqui tem batata, aí vem cana de açúcar, se eu não me engano abóbora, e lá em cima melancia, olha só minha certeza, perfeito né, perfeito, perfeito. Bom, eu não vou mostrar detalhadamente todas as construções que eu fiz, olha só gente, eles geraram umas coisas muito loucas ali, tá vendo como esse mapa é antigo, ó, eles estão gerando altos biomas bizarros aqui em volta, Caramba, eu tenho backup, tá, então se essas coisas bugadas aí não estão no meu backup, na versão original que eu construía, mas ok. Tem muitas casinhas também que eu fazia e eu decorava todas as casas, então vocês podem ver que elas são todas decoradas e é um estilo de cozinha aqui muito, muito bonito, toda vez que eu vim aqui eu comia uma fatia de cebolo, é muita coisa galera, eu gostava muito de construir e tals, e eu gostava muito de fazer casinhas, olha só, essa casa aqui eu acho ela muito chique em particular, ah, tá cheio de bachinha, sai fora, é doido, por isso que eu entrei que eu tive, eu sabia que antigamente eu não tinha noção de iluminação, então eu iluminava onde eu queria, né, pra vocês verem, a iluminação desse mundo é horrível, mas essa casa eu acho ela muito linda, ó, tudo bugado, ok, vamos continuar, eu não vou, oxi, zumbi ousado, não vou ficar mostrando tudo em detalhes, ó, mas tem muitas casinhas por aí, aqui galera, é a parte principal do meu mapa, acho que foi a parte que eu mais trabalhei nela, aqui temos a nossa biblioteca, ah, essa aqui é a casa do construtor, que era aqui onde eu colocava um monte de coisas pra construir, tipo crafting table, fornalha, essas coisas, mas essa foi a primeira construção gigante que eu fiz, que foi a biblioteca, a biblioteca, e olha só que linda essa biblioteca, galera, nossa, corrigiram as iluminações do mapa, galera, e ficou tudo bonito, antigamente isso aqui era tudo preto, porque não tinha uma iluminação correta, então era feião, aqui é a recepção da biblioteca, e aqui galera, era a minha área de encantamento, cara, olha só, sensacional, que saudade, gente, que saudade desse mapa, ah, que maravilha, aqui ó, eu fiz uma casa toda de cogumelo, mas ela tá toda ferrada, porque o que que acontece, antigamente eu ficava trocando muito de versão, e aí eu voltava a versão, depois eu ia pra versão atualizada, e aí alguns blocos que não existiam na versão anterior, é, desapareciam na versão mais recente, porque, por exemplo, é, eu colocava numa versão recente, aí eu acrescentava o bloco, depois eu voltava pra versão anterior, e aí galera, não tinha aquele bloco na versão anterior, então eles meio que desapareciam, várias construções eu fiz isso, isso aqui é um mercado que eu tinha feito pra coisas de item, essa área aqui também é uma área muito legal, inclusive, eu coloquei um aviso aqui, ó, cuidado, risco de incêndio, não sabia nem escrever, né, porque eu não era meio lerda, meio burra, mas tudo bem, se ligar, na verdade não tem mais risco de incêndio, porque eu troquei, o chão era de madeira, aqui era uma casa incompleta, mas é uma baita de uma casa, não vamos mostrar em detalhes, eu vou falar mesmo só das principais construções, aquela construção ali, eu achei ela muito charmosa, é um estilo de mansão, foi a primeira casa que eu comecei a trabalhar o telhado, dá pra ver que eu era meio, é, ruimzinha pra criar, mas, ó, os telhados já eram bonitos, olha só, gente, eu vou até mostrar ela por dentro, olha essa fachada, gente, olha esta fachada maravilhosa, e a combinação de cores e madeiras era sensacional, né, galera, meu Deus do céu, eu era uma pessoa, assim, muito louca, ó, não tem muitas coisas, mas era uma casa até charmosa, esta daqui também foi uma das construções que eu mais trabalhei, olha os meus doguinhos, eles nem me obedecem mais, eles nem gostam de mim, não sei porquê, mas esta também foi uma das construções mais bem trabalhadas que eu fiz, muito bonita, né, galera, esta aqui era pra ser um castelo, aí aqui tem a cozinha, lá em cima tem vários quartos, eu não vou ir lá, ó, tá vendo, tá faltando bloco aqui, galera, ó, muita coisa tá bugada, porque realmente eu era meio louca, eu não podia fazer essas coisas, eu fazia aqui, nossa, tá cheio de cogumelo aqui, meu, o que que eu acho, o negócio aqui é meio louco, tem muitos quartos aqui, muito bonito, então bora descer, ali, galera, tem uma construção que tem uma história, que é esse hotel aqui, esse hotel aqui é uma criação do mapa do BTCraft, da época lá do Venom, do Fennel, de todo mundo lá, sabe, e aqui, ó, até coloquei, ó, Hotel de Venom Extreme e Continental PT, terminado por Pandinha Game, por que terminado por Pandinha Game? Porque eles não terminaram essa construção do BTCraft, então eu peguei ela do BTCraft, trouxe pra cá e terminei totalmente o hotel, então ele tá completo, eu terminei todos, eu pelo menos tentei seguir o que eles tinham sugerido lá, que parecia que seria assim, e eu lembro que na época, pra mim mostrar essa construção no meu canal, eu pedi autorização pro Venom, e, tipo, ele me respondeu, sério, ele me respondeu, foi sensacional, na época eu fiquei muito feliz. Essa daqui é a escola, galera, eu não vou entrar lá e mostrar com detalhes, mas todas as salas estão prontinhas, tem aqui até a área de lazer e tudo mais, ali, galera, também tem um castelo que eu fiz de pedregulho, uma coisa mais louca, olha aquela casinha, gente, sensacional, essa casinha também tinha terminado, ela tinha toda uma faixada aqui na frente, mas com esse backup não funciona, quer dizer, com esse backup eu não tinha tudo exatamente, ali, galera, é a casinha dos cachorros, ou casinha de cachorro feio, mas tudo bem, aí tem muitas coisas, ah, aqui também tinha iluminação e tudo mais, ali é o museu, ó, o Museu Ostentation, galera, ali tem várias coisas, itens, quadros e tudo mais, tem muitas construções perdidas, infelizmente, depois eu vou tentar procurar, aqui é uma área que eu meio que fiz um comércio, né, temos aqui essa casa aqui, muito bonitinha, e esta casa aqui, galera, eu fiz baseada na minha casa real, na minha casa mesmo, tipo, não tá exatamente igual, mas é seguido aqui a coisa, né, tem a sala na entrada, já na porta, aí aqui tem algumas coisas, quartos, banheiros, olha esse quarto, gente, que lindo, é bonito, né, aí temos aqui a parte de lazer e tudo mais, e aqui atrás já sai no comércio, aqui, galera, é a minha loxonete padaria, e se liga, eu já usava aquele sistema de clock que eu falei pra vocês que eu iria fazer no farol, é esse daqui, e ele ainda funciona, cara, sensacional, eu lembro que pra parar era só apertar aqui, ó, não, aqui é pra ligar, pra parar ela tinha que destruir a headstone, olha só, galera, pra quem dizia que eu não mexia, ó, aqui tá bugado também, aqui já tá bugado, peraí, deixa eu fazer o seguinte, eu acho que é só apertar aqui, na verdade não, é pegar TNT, aí ele vai desligar, esperar desligar tudo, e aí é só pio, pio, agora sim tá funcionando, eu vou fazer esse mesmo sistema lá no meu farol, galera, é, vai ficar legal, deixa eu colocar de dia, eu gosto de mostrar de dia, aqui é o meu, o meu farol, das oitigas mesmo, mas ele é bem alto, olha só, caraca, não farol mesmo, tipo, nada muito, na verdade não farol, era pra ser um farol, mas sei lá, antigamente a gente não sabia construir, ali tem a casa do, do, do leador, aí aqui tem a padaria, isso aqui é uma loja de roupas de fantasia, pra vocês verem que eu viajava nas ideias, festa começa aqui, ah, loja de festa, ai, o NPC tá fugindo, pode, você é o NPC dessa loja, ai, porque também eu coloquei, tá, vai embora, não quero saber, tem outra aqui, ó, pra me atender, aí eu coloquei um monte de coisas coloridas aqui, pra falar que é fantasia, cabeças, e tudo mais, minhas, ok, é, essa parte aqui é isso, essa casa aqui galera, eu acho ela muito legal, eu fiz essa casa na série, ah, do, eu esqueci galera, da galera lá do, a série recente, mais recente de todas, e aqui galera, a área principal, onde eu tenho acesso aos meus trilhos, pra lá eu vou pro mundo de gelo, vocês verem, ó, tem trilho até lá, e aqui é o meu estádio, terra nova, meu estádio, que ele está particularmente muito bonito, quem construía do Minecraft antigamente galera, tinha que ter um estádio de futebol, todo o mapa de antigamente tinha um estádio de futebol, esse aqui é o meu primeiro castelo, eu coloquei água ali, congelou tudo, tá, tá feio, coitado, mas, antigamente a gente não tinha muita criatividade, ali a loja de poção, eu corrigi, ó, aqui já tem uns efeitos muito loucos, tá ligado, ó, super salto, velocidade, força, resistência e regeneração, ali está meu boneco de neve, dentro dele é cheio de bonecos de neve, minha casinha de pedra, que embora seja de pedra, ficou muito linda, por sinal, não vou mostrar, olha o tanto de creeper, eu estou dizendo pra vocês, eu era péssima pra iluminar as coisas, seguindo ali galera, a gente vai pra última parte, que infelizmente eu perdi muitas construções, como eu disse pra vocês, o backup, esse backup é um pouquinho antigo, aqui está a fazenda, muito legal essa casinha, aqui galera, eram as minhas pixel art, eu gostava muito de fazer pixel art galera, ai, era tão bom, antigamente, quando eu começava a construir, tinha um limite, pra você fazer as pixel art, e o limite era exatamente, no último bloco do Bowser, aqui em cima galera, era o limite, então nem todos os pixel arts, eu poderia fazer, o Bowser foi o único que eu fiz, e também aqui ó, o Mewtwo, eles são as construções mais grandes, aqui de pixel art, temos aquele pandinha fofinho, maravilhoso, olha esses pixel art galera, Zelda, temos ali a princesa, temos também mais Zelda, temos o Tails, o Sonic, o Meow, a carinha dele estressada, temos ali, mais pandas, Pikachu, Sniff, temos ali também, todos os Yoshis, e os cogumelos, acho que está invertido ali, mas ninguém liga não, tá vendo, ok, e aqui galera, infelizmente eu perdi um pedaço, mas hoje eu vou falar sobre isso, aqui galera, os meus youtubers de Minecraft favoritos, como eu disse pra vocês, como eu ficava entrando de versão em versão, eu acabei estragando o Alfredo, da camisa do Leon, mas olha só, aqui é o Leon, essa daqui pra quem não sabe, era a Dinossauro Gamer, que hoje ela usa o apelido de Fler, 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 não sei lá como é que fala, aqui é o Monarch, temos aqui o Vernon Extreme, e o Feramonas, eu gostava tanto deles galera, que eu tinha que colocar eles aqui, aí chegou o ponto da parte, eu perdi todo o meu backup, que são as minhas mansões, essa daqui até que está completa, ela está bonitinha e tudo mais, mas essa daqui não está, como vocês podem ver, ela está pela metade, e aqui galera, tinha uma vila, colorida, e também tinha o pixel art, do Godenot, da, da, eu esqueci, da Ashley, e do Multi, que pra quem não sabe, foram os primeiros parceiros do canal, infelizmente eu perdi essa parte, tinha uma vila colorida, pra por inteiro, aqui tinha um caminho, aqui tinha outro caminho, mas, se vocês quiserem realmente ver, essa parte, eu acho que eu gravei, não sei, eu não lembro, provavelmente não sei, tem que olhar lá nos episódios, da série de Terra Nova, e esse era o meu mapa galera, ai que lindo gente, que amor, eu que saudade, esse era a Terra Nova, sensacional, e ai galera, o que vocês acharam, vocês acham que eu realmente, comecei a construir agora, é minha gente, eu construí há muito tempo, e eu fiz todo esse mundo, sozinha, porém ela loura, e eu não tinha muito, amigos, brincadeira, na verdade, é porque eu jogava mais pirata, e a maioria das pessoas que eu conhecia, já jogava original, e sei lá, não dava pra jogar, não sei galera, na época eu não entendo, porque que eu jogava sozinha, mas todo esse mundo, eu fiz sozinha, forever alone, e pode ver, que todas as construções, são gigantes, eu nunca fui de conseguir, construir coisas pequenas, eu também mexi, com o sistema de headstone, para quem acha que não, eu já mexi, com o sistema de headstone, era sistema simples, mas eu mexi, como vocês podem ver aqui, eu fazia testes, mas essas coisas, eram antigas, eu nunca botei para frente, assim, as coisas que eu sabia, fazendo mais, eu estou colocando agora, na nossa série survival, e digam ai galera, o que vocês acharam, vocês curtiram esse meu mundo, cara, eu tenho uma série dele, mostrando com detalhe, todas as construções, foi a primeira série do canal, eu não sei se vocês, vão ter paciência para assistir, porque eu era uma pessoa, assim, eu não sabia falar, mas, se vocês quiserem assistir, foi a primeira série do canal, os primeiros vídeos do canal, foram gravados nesse mundo, então, dão uma conferida lá, se vocês quiserem, e eu espero de coração, que vocês tenham gostado, galera, esse vídeo para mim, é muito especial, esse mapa tem muita história, foi através dele, que eu decidi criar o canal, então, é sério, quando eu entro aqui, eu fico, muito emocionada, muito feliz, e se vocês quiserem apoiar o vídeo, não esqueçam de deixar o like, também me sigam no Twitter, e curte a página no Facebook, todos os links estão aí na descrição, obrigada a você que assistiu esse vídeo, até aqui embaixo, nos vemos na próxima, um beijo, um abraço, e até mais, tchau, tchau,